Querubim de Dominguinhos Ela é um argumento É um sentimento Tão singelo Tão Ela é um instrumento É pensamento Devagar Sem pensar Ela Ilumina a praça Quando ela passa Fico assim Quero vir Satisfeito Sem explicação Ela é um argumento É um sentimento Tão singelo Tão Ela é um instrumento É um pensamento Devagar Sem pensar Ela Ilumina a praça Quando ela passa Fica assim Quero vir Satisfeito Sem explicação Choteando Salve, Dominguinhos! E aí E aí E aí Ela ilumina a praça Quando ela passa Fico assim